Bem-vindo pessoal ao meu canal Windows com o tio Hinaldo. Essa aula agora é uma aula que eu tenho muito carinha, configurando o DFS. Adoro o DFS. O DFS é o sistema de arquivo distribuído, como a Microsoft fala em português. É um sistema muito maneiro. Eu adoro o namespace DFS. Replicação é algo que a Microsoft usa muito em outras... Não só para os arquivos como padrão, mas também para o AD. Então essa aula é muito bacana, muito bacana mesmo. E é uma aula curtinha também. Muito interessante você implantar o namespace e a replicação DFS na sua empresa. Vamos lá direto para as aulas? Vamos embora? Vamos embora! Ok, estamos aqui no meu servidor 1. E como sempre, next, next. Gerenciar, adicionar função recurso, próximo, próximo, próximo. E onde é que está? Aqui que é detalhe. Dentro de serviços de arquivo e armazenamento, expande. Serviços de arquivo e a escase, expande. Aí estamos aqui, ó. Aqui tem o brandcast, nós vamos ver daqui a pouco. Temos o namespace DFS, que ele vai funcionar várias coisas. E a replicação DFS, né? São as duas coisas que eu quero instalar nesse servidor. Nos outros dois servidores, eu nem vou perder tempo com vocês, mas o que eu vou instalar no servidor 2 e no servidor 3? Só essa parte de replicação, porque eu quero que eles repliquem um com o outro, né? É só isso. Então, estou mostrando onde fica a replicação aqui no server 1, vamos instalar tudo aqui. E nos outros eu nem vou mostrar a instalação para a gente já adiantar o laboratório. Mas é simplesmente isso. Você não precisa instalar o namespace DFS no servidor que você quer só replicar. Naquele meu desenho, no servidor 1, no servidor 2, eu não preciso instalar a função de namespace. Na verdade, eu nem devo fazer isso. Eu vou instalar só, se eu quero a replicação, eu preciso só instalar a parte DFS. Ah, e os arquivos, se eu não quiser replicação na minha rede? Então, eu não preciso instalar replicação em lugar nenhum. A replicação é independente, está vendo que eu poderia ter instalado aqui só o namespace sem a replicação. E vice-versa, só a replicação sem o namespace. Eles são independentes. Apesar de você gerenciar no mesmo gerenciador do DFS, são funções independentes. E mesmo assim, a parte de namespace só precisa ser instalada no servidor que vai ser o servidor de namespace. Para ele, você vai redirecionar as suas conexões. E ele é que vai distribuir, ou vai buscar nos outros servidores. Então, se você só está interessado em namespace, só precisa instalar no servidor que vai ser o seu servidor DFS e mais nada. Se você quiser replicação, aí não. Aí você tem que instalar em todos os servidores que você queira replicação. Está ok? Entendido? Então, vamos lá. Próximo. Próximo. Instalar. Então, para a gente não tomar muito tempo, vou pausar um pouquinho e a gente volta já. Então, pessoal, instalamos aqui. Acabou já a instalação. Nós vamos fechar aqui a opção e vamos direto aqui em ferramentas, gerenciamento DFS. Então, vou botar mais aqui para o cantinho no centro da tela. E estamos aí. Então, não temos nada, gerenciamento DFS. Temos namespace e replicação, as coisas que nós vamos configurar. Então, vamos criar aqui um novo namespace, novo espaço de nome. Vamos procurar aqui o meu server 01. Beleza. Ok. Avança. Nome do meu espaço de nome. Cursos MCSA. Que é igual lá no laboratório que a gente criou. Vai ficar assim. Nome do meu domínio, curso MCSA. Por quê? Porque eu vou criar como namespace de domínio. Então, ele vai ter várias opções bacanas de acesso como domínio. É mais fácil de armazenar. Muito mais simples. Então, como é que vai ficar o meu mapeamento na rede? Tio Hinaldo.edu.cursos.mcsa. Avanço. É só criar. Agora é só olhar. Pronto. Erro nenhum. Não tem problema. Criamos o Tio Hinaldo.edu. Cursos MCSA. Então, muito bem. Até agora, não fizemos nada de mais. Nós só criamos mesmo o nosso namespace. Agora não colocamos nenhuma pasta. O que vamos fazer agora? Colocar. Vamos mapear as pastas de compartilhamento da rede. Então, vamos aqui. Direito aqui. Nova pasta. Documentos. Então, vamos agora. Tudo bem. Eu criei uma pasta. Até agora, estou criando só um mapeamento. E que pastas eu vou colocar dentro dessa minha pasta documentos? Vamos adicionar aqui. E qual vai ser o meu destino de pasta? Vou procurar. Muito bem. Eu posso colocar esse mesmo servidor aqui. Mas eu não quero, não. Eu quero procurar as pastas. Ou vou criar pasta no servidor 2 e no servidor 3. Então, vamos procurar aqui o server. Vamos primeiro procurar. Vou colocar no servidor 2. Ok. Ele me achou o que eu tenho no servidor 2. As pastas compartilhadas. Lá era um servidor WSUS. Foi um servidor de pacote. Mas não é nada disso, não. Eu quero uma nova. Eu quero... O bacana também do DFS é isso. Ah, a pasta ainda não existe? Ok. Então, vamos criá-la. Tá? Então, vamos criar uma pasta compartilhada nesse servidor. Nome da pasta? Docks. O aonde? Vamos colocar aqui no C. Vou criar uma nova pasta aqui. Chama-la de Docks. Ok. Ok. É Docks. É Docks. Aqui eu já faço a permissão. Depois eu posso mudar isso. Mas inicialmente eu já posso colocar as permissões. Todos os usuários têm permissão somente de leitura. Vamos botar essa aqui. A administradora tem controle total. E usuários normais têm leitura e gravação. Tá? Ok. Então, eu estou criando uma pasta no servidor 2. De nome Docks. Tá? Que vai ser a nova pasta. Uma pasta compartilhada do meu serviço de DFS. Tá? Então, dou OK. Ele vai adicionar a pasta aqui. Bacana. Ok. Pronto. Então, dentro de documentos, né? Aparece alguma coisa? Não. Mas ele está mapeado para o Docks. Muito bacana. Tá? E assim eu posso fazer com qualquer pasta em qualquer servidor. Tá? Em qualquer pasta em qualquer servidor. Vamos fazer uma replicação? Então, vamos. Como é que faz a replicação? Mais fácil ainda. Aqui em documentos, né? Vou adicionar destino de pastas. Vamos procurar. Só que eu não quero no server01, não. Eu quero no server03. verificar o nome. Ok. Vou compartilhar uma pasta. Server03 não tem pasta compartilhada. Vou botar com o mesmo nome. Ah, que bacana. Botei mauscula, né? Vou procurar aqui. Vou criar dentro do C uma nova pasta. Chama do Docks. Fazendo igualzinho como eu fiz no outro servidor. Ok. Tá? Mesmo compartilhamento. Ok. Ok. E ok. Olha só. Como é que ele é malandro. Né? Ele é esperto. Poxa, se eu criei uma pasta chamada Docks no servidor 2. E eu criei uma pasta com o mesmo nome no servidor 3. Há muita possibilidade de eu criar uma replicação. E é isso mesmo que eu quero. Eu quero que esse endereço Docks daqui. Do servidor 2. Seja replicado no Docks do servidor 3. Ele diz assim. Vamos criar um grupo de replicação? Vai falar, hum... É exatamente o que eu queria. Por isso que eu botei o mesmo nome. Sim. Então ele vai entrar agora na parte de tentar ver se consegue fazer uma replicação das duas pastas. O que ele está verificando? Verificando se a gente instalou nos dois servidores a parte de replicação DFS. Ok. Ele verificou. Diz que está certo. Que os dois servidores têm replicação. Então ele começou a fazer um grupo de replicação. Quer dizer, você pode até replicar para mais servidores. Eu vou botar entre dois aqui, mas podia ser um grupo maior. Eu posso botar outros servidores. Então, quando é que vai ser a pasta? Documentos. O nome da pasta replicada vai ser documentos. Avanço. Quais são os servidores que eu vou usar? Olha só que bacaninha. Servidores e server 3. Obrigatoriamente, eu teria que usar o mesmo nome? Não. Se você usasse outro nome e quisesse fazer uma replicação, a única diferença é que você teria que montar a replicação manualmente. Quer dizer, eu quero replicar e dizer para que pasta você quer replicar. Não necessariamente precisa ser do meu nome. Mas com o mesmo nome tem tudo a ver. É mais fácil até de entender depois de se organizar. Aí avança. Agora é importante. Se a pasta já existisse, se tivesse documentos, eu tinha que dizer qual era a pasta primária. Por exemplo, você tem uma pasta aqui de documentos no servidor 1, no servidor 2, desculpe, já cheio de coisa. Eu quero replicar ela para o servidor 3. Então, eu vou ter que dizer que a pasta original é a 2 e a que vai receber a cópia é o 3. Por quê? Porque se você fizer o contrário, ele vai apagar o que tinha no servidor original. Mas como as duas pastas estão vazias, eu acabei de criar, tanto faz se é um primário ou não. E esse primário é uma coisa que vai acabar. Ela só vai existir, está bem escrita aqui, durante a primeira replicação. Depois da primeira replicação, ele não existe mais membro primário, membro secundário. Você pode até definir uma direção da replicação, mas ele não é mais o dono da informação. A informação é dos dois. Aí avanço. Aí eu posso fazer uma topologia. Nós só temos dois servidores, mas podendo ser topologia de um para muitos, que é Hub Spoke. Malha completa, que é o que está aqui, porque só temos dois servidores. Então, isso depende de como é a sua replicação. Ela pode ser uma topologia que você crie, bota assim em topologia. No nosso caso, a topologia é malha completa mesmo, porque são só dois servidores. E agora uma coisa mais bacana ainda. Eu posso agendar a replicação. Por exemplo, eu estou replicando o Rio com Nova York. E o link é caro e é lento. Então, talvez eu não precise que seja on time. O que eu faço no Rio vai para Nova York. Mas eu queria que, por exemplo, na hora do almoço, do funcionário, faça essa replicação. Algumas vezes, uma vez por dia. De um tempos em tempos. Então, eu posso fazer uma replicação durante horário específico. Aqui eu vou fazer, como estamos na mesma rede, quer dizer, estamos em uma rede menor, eu vou fazer completo. E também nessa replicação eu posso dar uma velocidade. Ah, eu não quero que use muito na minha banda, eu posso escolher até 256 MBPS. E de 16 a 256 MBPS. Eu quero completo porque eu vou usar a minha banda toda. Aí avanço. Aí ele vai me dizer, olha só, replicação do Tinal do Documentos. No meu curso Documentos. Do servidor 2, do servidor 3, as pastas. Tudo o que ele vai fazer. Uma área completa. Vai sair do servidor 3x2. Tá? E vice-versa. Tá ok. E agora é só criar. Viu? Muito rápido, sem erro. Já está tudo configurado bonitinho. Fechar. Tá? Aí ele vai avisar para você, olha só, a primeira replicação vai demorar. Normalmente demora 5 a 10 minutos. Para fazer a replicação inicial da pasta. Até o serviço rodar nos dois servidores, papapá. Tá? Então, ok. Entendi. Eu deixo aqui porque se eu precisar fazer de novo. Ok. Então, já está criada a replicação. Tá? Aqui em replicação, nós vamos encontrar aqui o Tinal do curso, a replicação de doc do 3x2. E o 2x2. E o 2x2. Ou até mesmo aqui desse servidor 1, que eu acho que é fácil. Vamos lá, vamos direto lá para o server 2 agora. Então, no server 2. Tá? E acabei, como eu falei, tinha instalado, eu falei para vocês que ia fazer em paralelo. Eu instalei a parte de replicação, tanto é que está funcionando. E nas pastinhas, criei lá no C, a pasta docs. Bacana? Vamos lá no server 3. A mesma coisa vai acontecer lá. Então, no server 3 também, ó. Instalamos aqui, né? Ou a replicação. E lá no C, né? Fizemos a pasta docs. Bacana? Então, vamos agora acessar do meu, de um outro lugar. Vamos lá para o meu AD, por exemplo, para a gente acessar. Como é que eu, o meu, como eu faria isso nos meus clientes. Tá? Então, vamos para o server AD. Então, aqui no meu server AD, né? Vamos aqui nas pastas e vamos acessar o quê? Qual é o endereço? Né? Tioinaldo.edu, cursos, mcca, documentos. Pronto. Agora, eu posso criar documentos, pastas. Não, tem aqui um tester. E acessar por esse caminho aqui. E em qualquer máquina do domínio. Olha só. O meu caminho é esse aqui. E eu tirei uma pasta teste. Vou até colocar aqui. Algum blá, 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 blá. Salvar. Beleza. Pronto. Tem um arquivo de teste. Viu? Muito maneiro. DFS realmente é muito, 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 muito legal. Tá? E lá na... E no meu servidor? Só para a gente ver como é que ficou. Vamos ver se já está replicando, né? Aqui no server A02, já achei a pasta aberta. O teste já está aqui. Está naquela pasta local. Ele já criou para cá. Aquele arquivo que eu criei lá do outro lado. Vamos ver se a replicação já ocorreu. Vamos ver no server A03. Também aqui no server A03 está aqui o mesmo arquivo. Então, na pasta local, né? Docs, o mesmo arquivo está aqui. Certo. Meu blá, 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 né? Acessível por aqui. Viu que bacana? Replicação, não é? É isso mesmo. Tá? DFS. Então, o que a gente fez nesse módulo? Vamos voltar lá no início. Criamos um namespace DFS. Tá? Com uma pasta chamada documentos. E essa pasta documentos foi replicada entre os dois servidores. O server A02 e o server A03. E agora eu posso fazer esse mapeamento, né? Curtiu e nao, do curso MCSA. Tá? E vai, que vão achar documentos. E é um mapeamento único. Eu posso acrescentar pastas, acrescentar várias coisas aqui. Certo, gente? Viram como é fácil, como é bacana o DFS? Bacana, fácil de implementar, fácil de trabalhar. A replicação é que precisa um pouco mais de cuidado, mas a parte de namespace, nossa, quebra um galhaço. Ao invés de você ficar mapeando várias coisas, você faz um mapeamento muito mais lógico, muito mais fácil para o usuário entender. Tá? Muito bacana. Então, Tinaldo.com, né? Quer adquirir o curso? Vamos lá. Preços sempre especiais para você aqui do meu canal. Então, dá um likezinho aqui. Faz parte do canal, hein? Windows Continuado. Vambora? Temos mais coisas aí no dia a dia. Tem muito mais aula aí que eu vou botando para vocês, hein? Vambora, vambora?